Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um giro de notícias. Notícia urgente envolvendo o querido apresentador Fausto Silva, é confirmada neste sábado, pessoal, infelizmente. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos por aqui. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora às primeiras notícias. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia envolvendo Fausto Silva, o querido Faustão. Pois bem, gente, após passar por dois transplantes, o primeiro realizado, pessoal, para retirada de seu coração e colocar o outro, gente, isto mesmo. No início, né, gente, para quem não sabe, ele passou por esses problemas muito sérios, gente, envolvendo a sua saúde. Ele chegou a fazer o transplante de coração, foi bem-sucedido e houve também bastante polêmica, pessoal, depois que ele fez esse transplante de coração. Muitas pessoas criticaram, né, gente, aí, porque muitas pessoas falavam que ele furou a fila só porque era rico conseguiu aí este coração. Mas sabemos que tem todo um protocolo por detrás disto, então está tudo certo. E também, depois de tudo isso, gente, ele teve que fazer, pessoal, a retirada, na verdade, o transplante de rim também. Porque os rins, um dos rins, não estava funcionando direito, pessoal, isto mesmo. Isto foi início, né, gente, aí, de uma batalha, pessoal, do Fausto Silva. E depois de tudo isso, gente, fez o transplante de coração e não parou por aí a tristeza, gente, isto mesmo. Porque parecia que estava indo tudo bem, pessoal, mas ele não esperava o que acontecesse depois, gente, isto mesmo. Após ele fazer o transplante de rim, pessoal, não foi o que ninguém esperava, que os médicos esperavam. O rim novo não estava se adaptando, não estava funcionando aí, gente, como eles esperavam. Então, conseguiu passar por tudo isso também e foram mais tratamentos e procedimentos médicos. E agora, pessoal, após também a morte ser confirmada, através do portal, na verdade, nas redes sociais de Milton Neves, publicar que ele havia falecido. Muitas coisas aconteceram, gente. Então, por conta disto, né, gente, dessa fake news aí, através do site, na verdade, nas redes sociais de Milton Neves, pessoal, ele desmentiu que o perfil dele foi hackeado. Mas a notícia, gente, que eu tenho para dar para vocês também não é nada boa, gente, envolvendo aí Fausto Silva. Isto mesmo, gente. Isso porque, pessoal, nessa última sexta-feira, o novo boletim médico atualizou o estado de saúde de Fausto Silva. Após quase um mês, o rim transplantado do apresentador ainda não funcionou, gente, isto mesmo. Desde que fez o transplante de rim, ainda não está funcionando, mas ele segue bem durante o tratamento. No comunicado, passou no documento divulgado pelo hospital, que confirmou, dizendo assim, o paciente, Fausto Silva, ele segue internado no hospital Israelita, em São Paulo, em um apartamento. Após passar por um transplante de rim, que foi realizado no dia 26 de fevereiro, o paciente vem sendo submetido às sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e a recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem ajuda de aparelhos, fecha aspas. Diz aí, gente, o documento divulgado pelo hospital. O boletim, pessoal, é assinado por uma junta médica composta pelo Marcelino Durão, neufrologista e coordenador médico de transplante renal do hospital. Como podemos ver, né, gente, aí a matéria do site Ken, que Faustão não se adaptou ainda, gente, a este novo rim transplantado. E parece, né, gente, que as coisas não estão boas, né, porque passar por esse procedimento é uma luta muito difícil, gente, isto mesmo. Então, pessoal, a família pede aí a oração e compreensão de todos os fãs e amigos que continuem orando aí, né, gente, pelo Fausto Silva. Isto mesmo, gente, durante também o dia, né, pessoal, os fãs do apresentador se assustaram com uma notícia que ele havia falecido. A informação, pessoal, foi compartilhada, como disse para vocês no início desse vídeo, nas redes sociais do apresentador esportivo Milton Neves. E foi, né, pessoal, foi prontamente desmentida. A conta dele no Instagram havia sido invadida. E a informação publicada de forma errônea. Isto mesmo, gente, o caso de Faustão não é nada sério, não é nada grave, sim, né, de má, aparentemente, mas parece aí, né, gente, que o rim não está se adaptando, não está funcionando, está passando por esses procedimentos, que é bastante complicado, né, gente, aí. E assim, pessoal, ele vem lutando para sobreviver. E o médico, pessoal dele, do setor de transplante, Renaldo Hospital Universitário, do Cajuru, para entender por que o rim transplantado demora a funcionar. Ao ter acesso, gente, ao boletim médico de Faustão, o especialista, gente, explica sobre o quadro do apresentador. O relato da equipe médica diz respeito ao fechamento de pequenos vasos linfáticos canais semelhantes às veias, pessoal, instrumento, aonde circula aí a linfa, responsável por levar parte da nossa defesa imunológica. Na cirurgia de implante renal, pode ter sido cortada algum desses vasos e isso pode favorecer a formação de bolsas de linfa próximo ao enxerto. Às vezes, isto atrapalha a drenagem da urina do rim novo. Esclarece aí, gente, o médico também. Alexandre também explica, pessoal, por que o rim transplantado demora a funcionar. Ele disse assim, O rim transplantado vem de um doador falecido e ficou resfriado até o implante. Esse período pode influenciar o início do funcionamento do órgão. Quanto maior o período de gelo e esquemia fria, maior será o período de recuperação. As lesões decorrentes disso, a gente pode passar de semanas, isto mesmo, e meses até para se resolver. Nesse período, o paciente faz hemodiálise para o equilíbrio de sua saúde. Tecnicamente, esse período é chamado de função retardada do enxerto. Ensina aí, gente, o médico que, segundo ele, Faustão ficará em hemodiálise até o rim funcionar. Se o rim não se recuperar, ele deverá retornar para as sessões de hemodiálise tradicional, três vezes por semana, e programar o outro transitante. Uma pessoa pode viver com apenas um rim, desde que o mesmo mantenha equilibrado as escórias e a produção de hormônios, afirma o médico. Isto mesmo, como podemos ver, não é nada fácil, não é nada simples, é todo um processo. Por enquanto, o rim não está se adaptando, mas vão continuar o tratamento, esperar o tempo necessário. E é isso aí, gente, assim que surgirem mais informações e atualizar sobre Faustão, Fausto Silva, e eu trago para vocês aqui no nosso canal. Fico por aqui e até o próximo vídeo.